Um brinde a todos os portugueses, muita saúde para todos. Esta é uma rádio, não é uma rádio, é uma página portuguesa. Mas é melhor que uma rádio. Virou! Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, sentas à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. E a alegria da pobreza está nesta grande riqueza, de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao alecrim. Um cacho de uvas doirada, duas rosas do jardim. Um São José de azulejo, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijo, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma página portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a abertura de carinho. E a cortina da janela é o luar, mais o sol para a tela. Basta pouco, pouco, cheirinho para alegrar, uma existência singela. É só um amor, pão e vinho, e um caldo verde verdinho, a fomegar na tijera. Quatro paredes caiadas, com um cheirinho ao alecrim. Um cacho de uvas doirada, duas rosas do jardim. Um São José de azulejo, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijo, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Vamos lá dançar, caros portugueses, caros amigos. Muito obrigado por estarem aqui no Direto. Boa noite, bom fim de semana. Olha o careca está a chegar. Beijinho, Nelly Bloco, está aqui no Direto também. Eu faço um pistão com a cabeça ao léu. Acho um piadão andar sem chapéu. Mas se a moda pega, tenho que aturar, esta cega rega que anda a reliar. Como é que é? Oh careca, oh careca, tira a boina. Que é moda andar em cabelo, com a breca tira a tampa da careca. E a careca não tem pelo. Oh careca, oh careca, tira a boina. Que é moda andar em cabelo, com a breca tira a tampa da careca. E a careca não tem pelo. Um abraço grande para o Luís Mariano, que também está aqui a comentar. Fernanda Simões, beijinho para si. Eu, baixo e peço, ando assim, liró. Corpinho bem feito, no meu paletó. Com esta perpela que é protocolar, de cabeça à bela, só ouço a gritar. Oh careca, oh careca, tira a boina. Que é moda andar em cabelo, com a breca tira a tampa da careca. E a careca não tem pelo. Oh careca, oh careca, tira a boina. Que é moda andar em cabelo, com a breca tira a tampa da careca. E a careca não tem pelo. Vamos lá fazer o bailarito. Eu estou sozinho. Para a próxima vez trago as bailarinas, carago. Isso é que era bonito. Vá, tudo a dançar com música bem à portuguesa. Depois da casa portuguesa, também tivemos aqui o careca da nossa Amália. Fernando Felgueiras, boa noite. Também para a Marida Silva. Um beijinho. Obrigado por estar por cá. Quim português, grande Quim. Adoro-te, amigo, adoro-te. És um grande compositor e tens uma alegria exemplar. Um bairro alto aos seus amores tão dedicado. Quis um dia dar nas vistas. E saiu com os trovadores e mais um quadro. Para fazer suas conquistas. Tão sem as lindas sigelas. Lisboa abriu as janelas. Acordou em sobressalto. Gritaram paz à toa. Cristenzo, velha Lisboa, vai cantar o bairro alto. Devas antigas, saudade louca. Andam cantigas a bailar boca em boca. Triste, bizarra, em comunhão. Andam guitarras a chumir, irmão, irmão. Como é que é? Provas antigas, saudade louca. Andam cantigas a bailar boca em boca. Triste, bizarra, em comunhão. Andam guitarras a chumir, irmão, irmão. Um abraço muito grande também para o meu amigo António Claro, que ainda há pedidinho estava na América. E já deve estar em Portugal. Abraço grande António Claro. António Teixeira, boa noite. Para Andorra. Por isso é que mereceu fama de o hélio. Por sondão ao fatalista. A tirar a Nicolama como prémio. Por ser nobre e ser padista. Hoje sou doze e velhinho. Recordando com carinho. Seus amores, suas paixões. Para cumprir assim na sua. Ainda vai para o meio da rua. Cantar as suas canções. Trovas antigas, saudade louca. Andam cantigas a bailar boca em boca. Triste, bizarra, em comunhão. Andam guitarras a chumir, irmão, irmão. Trovas antigas, saudade louca. Andam cantigas a bailar boca em boca. Triste, bizarra, em comunhão. Andam guitarras a chumir, irmão, irmão. Pessoal, está tudo a seguir aqui. Tudo a seguir esta página. Uma página altamente. Só como os artistas, como vocês podem ver hoje. O Artola Chico. Trovas antigas, saudade louca. Andam cantigas a bailar boca em boca. Triste, bizarra, em comunhão. Andam guitarras a chumir, irmão, irmão. Trovas antigas, saudade louca. Andam cantigas a bailar de boca em boca. Triste, bizarra, em comunhão. Andam guitarras a chumir, irmão, irmão. E já está. E já está.